E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, full style falino e é cômodo pra você Nessa porra é de golpa igual, pode parar né moleque que aqui cê tá na pista Eu te bato, foda-se em estado, hoje cê vira paulista Demorou um ano, agora eu questiono seu desempenho Só chegou aqui mano porque cê é pequeno Agora eu te falo, Thiago, cê não vai além A rua é nóis mano, a rua é quem? É, o cara é mó covarde, parece o M, tudo em lado Depois nas coisas dele, o banco vai virar covarde Então mano, eu vou te explicar, depois dessa batalha tu vai perder, vai cair no bolono Tudo bem, nessa batalha eu fosso baruro Se eu virasse paulista, eu teria orgulho Até porque é talento irmão, hip hop não se diferencia só por uma região Cê teria orgulho, cê teria sim De você ser paulista na batalha ser espancado por mim Então, acho que seu orgulho é em brasa Seu orgulho hoje é ver tá chorando pra casa O rap é a união, não vem com esse papo mano de separação É isso mano, você não faz direito Ele vem do Espírito Santo, mas ele é o MC também, o seu filho Ele vem do tipo, o que é bom, ele vem doido E aí, o Thiago, estamos unidos Porque a bola tem dano, então o teu partido O meu amigo, os caralhos, meus caralhos Ae, ae, deu pra perceber que soltaram a creche na estropisação O atalho de vocês é que também soltaram o bicho com a pão Então o atalho de vocês, o conquistado sempre vai exalar a cultura criou Primeiro round pesado, pa caralho Você é louco, tio Você é louco, man E aí, vamos lá pra votação do primeiro round, família Vamos lá, muita atenção Barulho pras rimas do Pei e do Thiago Barulho pras rimas do Cazeão e do César 1 a 0 Cazeão e César, certo? Terminou, começa Quem quer o segundo round de Cabo Oso, grita Sangue Sangue Oh, moleque aí, filho Oh, moleque aí, filho Então na levada, vocês sufocou Vai humilhar não, vai se foder Cala a boca e para de mandar rimar clichê É isso, mobo Agora eu te pongo Agora eu mato nesses dois tons Cê é bicho papão, não é não, seu imbecil O seu talento é igualzinho a ele, parça Nunca existiu Nunca Mas o seu talento tem que bater desde cedo Cê é bicho papão e eu não tô com medo Tudo bem que vocês não tem medo de bicho papão Até porque se iguala a sua rima que é ficção Então, sabe que o freestyle é riqueza tê-lo Até na vida real o César vira seu pesadelo A rima dele, mano, não é ficção Senão não estaria aqui nessa batalha, meu irmão Eu vou te falar, você é muito merda Eu vou te humilhar, você é um pouquinho Eu vou te humilhar, você é um pouquinho Humilhar não, humilhar, mas tem habilidade Que humilhar, isso aqui é humildade Então secar a sua boca, mano, antes que o seu ego cresça Mas aí, para um pouco e pensa Não é ficção não, isso não é verdade Porque hoje eu te bato e a ficção vira realidade Então, mano, a vida pode fado O sonho vira realidade, pode se acostumar Terceiro! 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 Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Cazeão e do César Barulho para as rimas do Ben e do Thiago E quem que é terceiro grita sangue! 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 Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! Agora a Cazeão chega batendo nesses dois excrementos É! Sempre em evolução O negócio é na humildade, não é falando palavrão Eu vou te falar, você é um merda E eu vou te explicar Botando barra, vão bater, pode pá Mas infelizmente aqui eu não vou revidar Até porque eu tenho cultura pra exalar E depois eu que me ferro com o conselho tutelar Não é conselho tutelar, mano Esse é o místico, não é conselho tutelar É que você não é homem pra isso, vacilou Por isso que eu faço a rima que eles vai Quem bate não é você, mano, quem bate é o meu pai Demorou, mano, agora eu chego aqui no fim O sonho desse moleque é ser o MC Gui É isso mesmo, mano, agora eu te explico Não tem massagem, eu tô aqui pra representar No Rappi Pique Sabotage É, é, é Onde passou? MC Gui, tá aqui não, cala a boca, mas que não Eu te mando no chão, fazendo três chora que leio Bebedão, meu irmão, quem não se ligou Se eu for essa bacana, você vai botar seu fraldão Ele falou que o pai bate, isso me estatura Então te bate um pouco, pois você não tem postura Você sabe que eu quero ter aqui antes de fácil E a vozinha de baixo, quer ficar de ameaça MC Gui, eu te mando a real Porque meu verso inteligente, ostentação, fora do normal Você tá ligado, mano, que eu sou sagaz Hoje eu te bato, coisa que nem o 90 faz Rapaz, vamos pra essa batalha, família Parabéns a todos aí que participaram da batalha Então vamos pra votação Ei, vem pra votação, família Muito calma nessa hora, hein Muito calma nessa hora Ei, barulho pras rimas do Cazeão e do César Carulho pras rimas do Pei e do Thiago É igual, mano Não perguem a mão, não perguem a mão, certo? Não perguem a mão pra um só, por favor, família Olha que a mão pras rimas do Cazeão e do César Olha que a mão pras rimas do Cazeão e do César Que a mão pras rimas do Cazeão e do Cazeão Não passou 43 a 40 César e Caziel São os campeões da vigência Muito barulho pro Pé E pro Thiago também César e Caziel César e Caziel